S.S.J. Algo está produciendo E block E block E block E block Pra dominar pra ripar bow Polícia nasce foda, eu tenho a caia com luz blow Polícia nasce foda, eu tenho a caia com luz E bloco dinheiro, eu tenho todos para o bar E deba Da mané colo que tem medicina E bastante mento para a cia Assim com a riqueza Mané é essa garganta fria Não está pastando três senesia Bissa chef, três segalinha A que passei ganha e já é banda Quer sanar e aguanta, está pensando em bisa nada S.S.S.T.A. Onde está o mar e a blama está tirando com a palavra full famílica e que ama Como é chan-chan de cada banda, gai com medo, unha caia, escoa peconi, mané bala Quer saber o saco que é uma placa, belmicell, mané tinganga de embusir e me alanda Dano por nico, gai chiquito, mita rude, mané bandido, babus cabo dentro distrito Ma prefere a ditra amigo, queda e canta gona fijo a mim mesmo nera amigo Da saca são maneira tito, anta love e nega ito, queda hop maneira cheeto Mimiste arma pa ambishibo, miti manpa e resisa, sou pa mono de lo mio Anta domina pa ripa bow, polis nasce fault, botinho a caia com los blow Antón ma queda dry sincero, miti embraco o dinheiro, man te tun sua bawa devo Ta man é coke tem medicina, riba snatchmento pa kia, así coima riqueria Mande a esgarganta frio, unta pasto tres enesía, bicha chef tres egalinha Moistatman Moistatman Obrigado.